Acaba de chegar, um repertório exclusivo pra você curtir e dançar. Pra você curtir e dançar. CD, Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Rio Branco, Mato Grosso. Cada conta do meu choro tem motivo. Tem saudade em cada mole que eu vi. Por culpa minha, ela não tá comigo. Só tô fazendo feio, porque eu me lasquei comigo. CD, Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada te atender. Olha eu aqui, chorando e pronto eu bebo, bebo, ligo, chama, chama e nada te atender. Olha eu aqui, chorando e pronto eu bebo, bebo, ligo, chama e nada te atender. Patrocínio, oficina mecânica do Gordo, Rio Branco, Mato Grosso. Serralheria Mana, do Douglas e Vanessa, de Cuiabá, Mato Grosso. O melhor repertório sertanejo de todos os tempos acaba de chegar. CD, Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Rio Branco, Mato Grosso. Segura aí, ó. Leite Romário no churrasco. E um forte abraço a todos da família Gomes e família Barbosa. E todos os amigos de Rio Branco, Mato Grosso. Agora sim, um CD de qualidade. Nas mãos de quem entende. Vai, DJ, Iago Bala. Aqui sim tem qualidade. Em todo fim de relacionamento, sempre tem alguém que sai perdendo. Ó. Vi que você viajou, cada dia num lugar. Parece que o meu processo de esquecer tá mais devagar. E pensar que eu levanto... CD, Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Rio Branco, Mato Grosso. Eu não tô grilado pelo fato de já ter alguém. Não te quero infeliz. Só queria tá feliz também. Eu tô tentando outra boca com ela abaixo. Mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável. Mas depois de você eu tô inamorável. Eu tô tentando outra boca com ela abaixo. Mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável. Mas depois de você eu tô inamorável. Mais uma qualidade. DJ, Iago Bala. E eu não tô grilado pelo fato de já ter alguém. Não te quero infeliz. Só queria tá feliz também. Eu tô tentando outra boca com ela abaixo. Mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável. Mas depois de você eu tô inamorável. Eu tô tentando outra boca com ela abaixo. Mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável. Mas depois de você eu tô inamorável. Eu tô tentando outra boca com ela abaixo. Mas ultimamente eu tô inamorável. Eu tô tentando superar o insuperável. Mas depois de você eu tô inamorável. Os beijos que eu neguei. As derres que eu escrevi. As noites que eu... Acaba de chegar. Um repertório exclusivo pra você curtir e dançar. CD. Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Aqui estou eu, enchendo o saco. Eu já tô pra lá de chato. E a paciência do garçom já esgotou. Eu quebrei copos, chorei muito, falei alto. E a dor ainda não passou. Cada gota do meu choro tem motivo. Tem saudade em cada gole que eu vi. Culpa minha, ela não tá comigo. Só tô fazendo feio, porque eu me lasquei bonito. Cada gota do meu choro tem motivo. Tem saudade em cada gole que eu vi. Culpa minha, ela não tá comigo. Só tô fazendo feio, porque eu me lasquei bonito. E aqui estou eu, enchendo o saco. Eu já tô pra lá de chato. E a paciência do garçom já esgotou. Eu quebrei copos, chorei muito, falei alto. E a dor ainda não passou. Cada gota do meu choro tem motivo. Tem saudade em cada gole que eu vi. Culpa minha, ela não tá comigo. Só tô fazendo feio, porque eu me lasquei bonito. Você vai... Cada gota do meu choro tem motivo. Tem saudade em cada gole que eu vi. Culpa minha, ela não tá comigo. Só tô fazendo feio, porque eu me lasquei bonito. Aí é ruim, viu? BJ, Iago Bala. Iago Bala. CD, Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Gol Alfa do Romildo e Adneuza. Rio Branco, Mato Grosso. Ultimamente pra eu beber com segurança Tenho que ir pra algum vazio afastador Onde o sinal do celular não me alcança E o GBS não me leva pro teu quarto Mas se eu não te procuro, você sempre gasta um jeito de me achar E eu não vim com o dispositivo de te recusar A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que ex Só de última vez na sua cama Vou ter papo só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que ex Só de última vez na sua cama Vou ter papo só essa semana Se eu não chamo, você chama Patrocínio Serralheria Mana Do Douglas e Vanessa De Cuiabá, Mato Grosso Ultimamente pra eu beber com segurança Tenho que ir pra algum barzinho afastador Onde o sinal do celular não me alcança E o GBS não me leva pro teu quarto Mas se eu não te procuro, você sempre acha um jeito de me achar E eu não vim com o dispositivo de te recusar A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que ex Só de última vez na sua cama Vou ter papo só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que ex A gente é mais atual do que ex Só de última vez na sua cama Vou ter papo só essa semana Se eu não chamo, você chama A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que ex Só de última vez na sua cama Vou ter papo só essa semana A gente está no eterno replay A gente é mais atual do que ex Só de última vez na sua cama Vou ter papo só essa semana Se eu não chamo, você chama Se eu não chamo, você chama Mais uma qualidade BG e Iago Bala Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala, o olhar entrega O sentimento é forte A gente nega Se nossa pele acorda careca Acaba de chegar Um repertório exclusivo Pra você curtir e dançar CD Gol Alfa do Romildo e Adneuza Gol Alfa do Romildo e Adneuza Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e ponho a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fazer E um forte abraço a todos da família Gomes e família Bangosa Se nossa pele acorda carente A noite a cama é inincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro e ponho a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Tô segurando o meu te amo Até sair um da sua boca E quando isso eu me contento E quando isso eu me contento Com esse tiro e ponho a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada velhinho em pé na sua pele Vai entregando você Que não faz amor só por fãs BG e Iago Bala Aqui sim tem qualidade Garrafa vazia Bateria cheia 100% de chance de eu fazer burrada CD Gol Alfa do Romildo e Adneuza Gol Alfa do Romildo e Adneuza Rio Branco, Mato Grosso Celular na mão é uma arma Pra quem tá largado e enchendo a cara Bebo, bebo rico Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual Bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual Bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual Bebo, bebo, bebo Bebo, bebo, ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual Bebo, 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 ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual Bebo, bebo, bebo Ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Olha eu aqui Chorando igual Bebo, 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 ligo Chama, chama e nada te atender Olha eu aqui Chorando igual Bebo, 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 ligo E um forte abraço a todos os amigos de Rio Branco, Mato Grosso Preste atenção nessa história Não pode rir, tá de boa Acaba de chegar um repertório exclusivo pra você curtir e dançar CD Go Alfa do Romildo e Adneuza Go Alfa do Romildo e Adneuza Me passa atrás do que você for beber Chegando lá Algum filho da mãe também chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar sofrimento pra cá Quando ela foi dar um beijo nele A vista embaçou e eu não me mais nada Cê acha que ficou frio? Pulei na piscina Chorei disfarçado Só pra ninguém ver Os meus olhos, molhar Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar o beijo nele A vista embaçou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei Chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade CD, Gol Alfa do Romildo e Adneuza Gol Alfa do Romildo e Adneuza Rio Branco, Mato Grosso E aí, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça E aí, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Vem assim, ó A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Mais uma do DJ Ives Restente de machado, ô bebê Patrocínio Serralheria Maná Do Douglas e Vanessa De Cuiabá, Mato Grosso Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Prepara todo mundo Prepara todo mundo Bota a mão pra cima Vem comigo assim, ó Vem, volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Que tu ainda me amas A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Sucesso do meu parceiro Eric Lande, bebê A cara é o Aideguense Sou do que tu queria, bebê Mais uma qualidade B.J. Iago Bala Acaba de chegar Um repertório exclusivo Pra você curtir e dançar CD Go Alfa do Romildo e Adneuza Go Alfa do Romildo e Adneuza A CIDADE Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui com o coração aberto Se eu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei Gostei Gostei Queria, mas te esperei Fiquei no vácuo Amor Amor da minha raiva Razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Gostei Amor da minha raiva Amor da minha raiva Razão da minha espingaiata Amor da minha raiva O motivo do meu sofrimento Pra se me falar um plano eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou correndo Cleitinho e Romário no churrasco E um forte abraço a todos da família Gomes e família Barbosa A culpa é minha não é sua Você não me deve desculpa Fui eu quem misturei as coisas Mesmo sabendo que cê tinha outra pessoa Fui com o coração aberto se eu tava fechado Eu calculei o sentimento errado Eu beijei Gostei Queria Mas te esperei Fiquei no vácuo Amor da minha raiva Razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento É a certeza que te amo e não te tenho Amor da minha raiva Razão da minha espingaiata O motivo do meu sofrimento Mas se me falar um plano eu vou correndo Eu vou correndo Amor da minha raiva Obrigado Respira Não é a melhor hora Pra tomar um rumo na vida Melhor tomar água com açúcar Esfriar a cuca Cabeça quente queima a relação Já que vai embora Já que vai embora e não tem outro jeito Só vou deixar uma sugestão Vamos terminar devagarinho Pro coração se acostumar Quem sabe você ainda aos poucos Te dá vontade de ficar Vamos terminar devagarinho Pro coração se acostumar Quem sabe você ainda aos poucos Te dá vontade de ficar Minha abandona é devagar E um forte abraço A todos os amigos de Rio Branco Mato Grosso Para de pira Respira Não é a melhor hora Pra tomar um rumo na vida Melhor tomar água com açúcar Resfriar a cuca Cabeça quente queima a relação Já que vai embora e não tem outro jeito Só vou deixar uma sugestão Vamos terminar devagarinho Pro coração se acostumar Quem sabe você ainda aos poucos Te dá vontade de ficar Vamos terminar devagarinho Pro coração se acostumar Quem sabe você ainda aos poucos Te dá vontade de ficar Vamos terminar devagarinho Pro coração se acostumar Pro coração se acostumar Quem sabe você ainda aos poucos Te dá vontade de ficar Me abandona devagar Te dá vontade de ficar Me abandona devagar Te dá vontade de ficar Go Alfa do Romildo e Adneuza Go Alfa do Romildo e Adneuza Vai diretamente Vai diretamente aquelas pessoas Que não sabe amar de verdade Tem muita gente que não sabe Tem muita gente que não sabe Tem muita gente que não sabe Não precisa ser atriz dessa maneira Raze este meu peito e joga fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria um lugar do meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Pega um e maior agora Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus E deixou esse medo de amar Eu te amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a casão Diz Não olha assim não Porque até sou capaz De acender esse meu coração Que só diz que te quer Patrocínio Oficina Mecânica do Gordo Rio Branco, Mato Grosso Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo Nos momentos que felizes nós passamos Sem mongueira e na mongueira Junto comigo Ei, só me canto Ao dormir Sozinha Estiverem Tendo em sós Abraça o travesseiro E pensa em nós A impressão irá sentir O meu calor Vai Agora Já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me afagar Vivendo A paz Desse amor DJ Iago Bala Aqui sim Tem qualidade Se a saudade Não doer Se assim CD Gol Alfa Do Romildo e Adneusa Gol Alfa Do Romildo e Adneusa Rio Branco Mato Grosso Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo Pois comigo Você sabe que ganhou Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Que é o que? Quem te amar ou não Sei que o meu coração pediria Patrocínio Serralheria Maná Do Douglas E Vanessa De Cuiabá Mato Grosso Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo Você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sempre meu coração pediria Duas vezes você Sempre, sempre, duas vezes César e Paulinho César e Paulinho Duas vezes você Que que é isso, seus misericórdia? Que que é isso, gente? Mais uma qualidade DJ Iago Bala Acaba de chegar Um repertório exclusivo Para você curtir e dançar CD Gol Alfa do Romildo e Admeusa Gol Alfa do Romildo e Admeusa Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Com a flor da noite Em uma boate Aqui na Zona Sul A boa do amor A boa do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava corrida Também foi embora Fecharam suas portas Sozinho de novo Tive que sair Agora solta a voz Saí de que jeito Se vencer o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na Zona Sul E eu bebi demais Que ela bebi Qual é o nome Daquela mulher É a flor da noite Da boate azul Você quer ver o risco aí agora? Pelo menos É a paixão! Quando há muitos anos Fui aprisionado Nessa cela fria O segundo andar Da penitenciária Da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Em quando eu sofria Em quando eu sofria Meu IP florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade Tem você lá fora Essa daqui Essa daqui Aqui aberta os corações Vamos lá Puxa, menino! Eu quero Quando os seus amores Não te satisfaz Vamos lá Cansei de ser o seu palhaço Quem? Fazer o seu vencer Cansei de curar a sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi Cantei, vai! O telefone pode voltar Você vai descar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade CD Gol Alfa do Humildo e Adneusa Gol Alfa do Humildo e Adneusa Rio Branco, Mato Grosso Eu não caio do cavalo Nem do burro e nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu te sede lá no praio Levanto de madrugada E bebo pingos de orvalho Chora a viola Caminheiro que lava indo Pro rumo da minha terra Uma boca safarada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu E um forte abraço a todos da família Gomes e família Barbosa Cachorro latiu Cachorro latiu Ladrão de mulher taí Quem tiver mulher bonita Prepare as rapaz que tem Cachorro latiu Cachorro latiu Cachorro latiu De noite ladrão de mulher lei vem Namora, mulher casada Essa é muito atrevido Dá uma olhada nela E quatro, cinco no marido Será que ele não tem medo Dá bala do trinta No pé do ouvido Muita moça me namora Pensa que eu tenho dinheiro Mas dinheiro eu não tenho Mas sou um rapaz faceiro Apesar de eu ser casado Eu pulo o cord Eu sou sorteiro Quem me vê com mulher feia Pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho Só corre que é acidente Quem me vê colhendo fruto Eu já plantei a semente Quem me vê contando história Quem conta história não mente Quem me vê de cara feia Que só tem certeza quente Dos truqueiros agora Uma rodada de truco O zap só sai comigo Sete copas vira teto Na corrida do inimigo Num jogo de futebol Ninguém pode me marcar Eu bato o escanteio E corro pra cabecear E a galera grita Govendo a rede balançar Me transformo no menino Quando me pega paixão Misturo meu sentimento Com viola e canção Quando quero um amor Até me arrasto pelo chão Não sou desobediente Quando mando o coração Na escola do desejo Eu sou govão, sou campeão Mais uma qualidade BG Iago Bala O mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedece Já não obedece os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando machinais É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente E as mocinhas vão atrás Meu mestre é Deus das alturas O mundo é meu colégio Eu sei que de cá cantando Deus lhe deu o privilégio Mata a cobra e mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Mas também mato e não alerjo Estamos no fim do respeito O mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro prédio Acaba de chegar um repertório exclusivo Pra você curtir e dançar CD Gol Alfa do Romildo e Adneuza Gol Alfa do Romildo e Adneuza Rimeu não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra quê? Você usa joias Se a joia é você E eu tenho medo E eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E um forte abraço A todos os amigos de Rio Branco, Mato Grosso Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples Mais bonita fica Como foi ontem Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem Vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Não me apaixonar Não me apaixonar E o morro de medo E o morro de medo DJ Iago Bala DJ Iago Bala Aqui sim tem qualidade DJ Iago Bala DJ Iago Bala DJ Iago Bala DJ Iago Bala CD Gol Alfa do Romildo e Adneuza Gol Alfa do Romildo e Adneuza Rio Branco, Mato Grosso Sem noites de lua Sem rumo na rua Em busca de um bar Pra tentar te esquecer Eu chego atrasado Tá tudo fechado Não tenho ninguém Nem lugar pra beber Eu volto pra casa De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O uísque sem gelo O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando Chorando Largado Patrocínio Oficina Mecânica do Gordo Rio Branco, Mato Grosso Eu volto pra casa De cabeça cheia De cabeça cheia Relógio marcando Meia noite e meia O uísque sem gelo Tá na prateleira Eu pego e bebo Bebo a noite inteira Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo o modão Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Tô na solidão Tô na solidão Ouvindo o modão Ouvindo Eu só sei sofrer Pensando em você Tô na solidão E o meu coração Tá despedaçado Tô apaixonado Chorando Largado Mais uma qualidade BJ Iago Bala Acaba de chegar Um repertório exclusivo Pra você curtir e dançar CD Gol Alfa do Romildo e Adneuza Gol Alfa do Romildo e Adneuza Que me tire do sério E fale o que eu preciso Que arranque essa dor Que possa me curar Eu sonho toda noite Penso o dia inteiro Uma hora é saudade Outra é desespero É fato que eu te amo E não dá pra negar Você nunca me ouviu Não soube me dizer O que acontecia Entre eu e você Não me deu outra chance Para te provar Como é que é? Nanarunaná Me perco nesse teu jeito Tão deslumbrante É coisa de outro mundo É tudo fascinante Me lembro dos momentos Me pego a chorar Nanarunaná Cada lugar que eu olho Eu vejo se te encontro Se me desse outra chance Eu estaria pronto Pra te dar o valor Que eu não pude te dar Nanarunaná Patrocínio Serralheria Maná Do Douglas e Vanessa De Cuiabá, Mato Grosso Você nunca me ouviu Não soube me dizer O que acontecia O que acontecia Entre eu e você Não me deu outra chance Para te provar Me perco nesse teu jeito Tão deslumbrante É coisa de outro mundo É tudo fascinante Me lembro dos momentos Me pego a chorar Nanarunaná Cada lugar que eu olho Eu vejo se te encontro Cada lugar que eu olho Se me desse outra chance Eu estaria pronto Pra te dar o valor Que eu não pude te dar Nanarunaná Nanarunaná Ainda está por vir alguém com teu sorriso Sorriso BG Iago Bala Aqui sim tem qualidade CD Gol Alfa do Humildo e Adneusa Gol Alfa do Humildo e Adneusa Rio Branco, Mato Grosso A gente morou e cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Ser desejada E sair contando estrada Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho E aí? O tempo passou e eu sofri cavado E aí? Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler No cantinho abiscado No cantinho abiscado no verso Ela disse meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você E um forte abraço A todos da família Gomes e família Barbosa Estou sozinho Livre Outra vez O amor O amor Se desfez É o meu mundo E aí? E aí? O amor Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada E sabe Eu acho alguém pra me fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Me queira bem Mais uma qualidade BG Iago Bala Acaba de chegar um repertório exclusivo Pra você curtir e dançar CDR Gol Alfa do Romildo e Adneuza Gol Alfa do Romildo e Adneuza Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Eu pensei Que fosse fácil Esquecer Seu jeito frágil De se dar Sem receber Só você Sabe Canta vai Só você Meu pequeno talismã Como é doce Como é doce Essa rotina De te amar Toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe Sabe tudo de nós dois E joga fora Nossos medo Faz Faz Saudade Diz pra ela Só vocês vai Tchau 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 E um forte abraço a todos os amigos de Rio Branco, Mato Grosso. Mas não me pergunta nada, trago o cheiro de outro alguém, e os sonos de outra cama, mas me abraça com ternura e jura que me ama. Tenho te esquecido tanto, dos lugares onde andei, já dormi em outros braços, em outras bocas acordei. Hoje eu voltei pra casa, e tão minha te encontrei, descobri que eu te amo, quando eu te abracei, hoje eu sei. Hoje eu sei que na rua ninguém me adora, enquanto aqui dentro o amor me devora. É aqui que mora a felicidade, hoje eu sei. Hoje eu consigo ver o que antes não via, o seu encanto, a sua magia. E só com você faço amor de verdade. Clavinho, acordeão. Depois que você foi embora, a solidão entrou, trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei fugir, não consegui, eu já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? E o que é que eu faço pra você voltar pra minha vida? Só vocês, vai. Vida vazia. Vida vazia. Vida vazia. Vida vazia. Vida vazia. Vida vazia. Aqui sim tem qualidade. Eu vou te contar o que acontece, me dá um som maior. Ó! CD, Gol Alfa do Humildo e Adneuza. Gol Alfa do Humildo e Adneuza. Rio Branco, Mato Grosso. Sabia não, mas já gostei do começo já. Como é que é isso aí? Nascer, beber e sofrer. Ah, sofrer. Preciso contar um negócio. Ah, vou falar em forma de música. Diga lá. Amigo, estou vivendo no sufoco. Já estou ficando louco. Outra vez briguei com ela. Amigo, quero a sua opinião. Vou abrir meu coração. Estou sofrendo por ela. Amigo, eu também tô indo mal. O que passa afinal? Eu também estou passando. Amigo, o que adianta eu dar conselho? Se quando eu olho no espelho, meus olhos estão chorando. Meu amigo, sente aqui na minha mesa. Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão. Eu sei que a bebida não é remédio. Mas amenizaram o tédio que causou essa paixão. Outro dia eu amanheço. Outro dia eu amanheço de ressaca. Chuto o pau da barraca. Não quero mais saber dela. Meu amigo, você pode ter certeza. É a última cerveja Que eu bebo por causa dela. Por causa de você, viola, quem diz que me adora quer me abandonar. Por ciúme vive a me dizer, pra eu escolher com quem vou ficar. Gosto dela e vou sofrer muito, mas esse absurdo jamais eu aceito. E prefiro chorar um adeus de quem me conheceu com a viola no peito. Viola, eu me lembro ainda. Ela estava tão linda naquela janela E você com o seu ponteado Tão apaixonado Foi quem me deu ela Por isso não vou abrir mão Desse meu coração Que ela quer me roubar Mas se ela for mesmo embora É com você, viola É com você, viola, que os gordinhos vão ficar Tchau Quem gostou, dá um grito Mais uma qualidade DJ Iago Bala Tchau 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 Tchau